Olá, pessoal! Passando aqui pra dar mais uma dica de como você pode prender essa trama na tiara. Eu encontrei uma forma mais fácil. Se você ainda não viu o vídeo dessa tiara, vou deixar o link aqui abaixo. Lá eu fiz de uma outra forma pra prender na tiara e agora eu encontrei uma forma que eu acredito ser mais fácil. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês também essa ideia, porque vão ser duas maneiras que você vai ter agora pra estar prendendo. Então, você vai escolher qual a que você acha mais fácil, caso queira fazer essa tiara. Eu vou aproveitar a oportunidade pra tentar tirar umas dúvidas que surgiram aí nos comentários desse modelo, tá? Então, eu já peço você que curta, comente, compartilhe e vamos aqui às dúvidas, né? Primeiro aqui, que foi o seguinte, eu fiz aqui um pedacinho da trama pra poder só tá aqui tentando, né? Falar sobre o que foi pedido lá no comentário e às vezes a gente escrevendo não fique bem claro. Quando a gente começa a trama, a gente começa com a pérola número 5, que no caso aqui eu usei a pérola número 5, duas número 4, outra número 5, duas número 4 e assim a gente vai fazendo ao longo da trama, né? fazendo o tamanho que a gente quer. E no final eu só contei as pérolas número 5, pra mim saber o tamanho que eu precisei de trama, porque a cada número 5 a gente sabe que tem que ter duas número 4. Então, eu não vi necessidade de estar contando ali entre essas menores. Eu contei só a número 5 e no caso foram 41 pérolas número 5. Então, dentre essas 41 pérolas, eu sei que no meio tem sempre duas número 4, então por isso eu não contei. a gente sabe que a trama começa com uma número 5 e termina com a número 4, duas número 4. Então, por isso eu não vi necessidade de estar contando elas, tá? Mas sabendo que você pode aumentar ou diminuir a trama. É só sabendo que você começou com um tamanho, terminou com o outro, né? E também sempre observando que é melhor, bem mais fácil de fazer ela com o número ímpar. Número par eu não tentei, mas o número ímpar a gente já dá sequência assim sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa, ficaram na dúvida de como arrematar e começar de novo a trama, colocando outra linha. Eu fiz esse pedacinho aqui, ó, deixei a linha, até coloquei com linha mesmo de costura pra poder ver se fica mais visível. Vamos supor que eu tivesse aqui acabado a minha linha. Eu venho aqui, ó, esse é o meu jeito, tá? Se você tiver outra forma, continue aí fazendo da forma que dá certo pra você. Eu, se aqui fosse o meu final, eu terminaria aqui, ó, fazendo um ponto aqui, ó, fiz uma laçada aqui, ó, e venho e puxo a minha linha no meio aqui, ó, do final das duas pérolas, ó, essa número 4 e essa número 5. Espero que dê pra ver bem, ó, puxei aqui o meu nó. Venho aqui mais pra frente, caminho um pouco com o meu fio, é bom quando tiver próximo de acabar, a gente não deixe, né, acabar muito pequenininho pra dar pra gente fazer isso. Venho aqui, caminho mais umas duas, ó, ó, venho aqui agora na próxima número 5 aqui e faço a mesma coisa, ó, lacei lá, puxo e faço o meu nozinho ali no meio, de novo. Caminho mais um pouquinho, ó, com a linha, isso eu faço nos dois, três pontos, tá? Eu gosto de fazer isso, eu não gosto de cortar a linha logo aonde eu terminei ela, ó, venho aqui agora, se eu quiser eu faço mais um nozinho, se não, eu venho e corto aqui a minha linha, tá? No pezinho. Pra começar, o que que eu faço? Eu trago aqui, ó, coloco aqui um pouquinho antes da onde eu vou precisar, aqui, ó, aonde eu vou ter que caminhar com o fio, eu venho e faço a mesma coisa, ó, coloco aqui um nozinho, se você quiser fazer aqui assim também, ó, vem com o, deixa eu voltar aqui pra mim, ter na, ó, se você quiser fazer isso aqui, ó, coloca aqui o fio, amarra, amarra aqui com o outro, ó, faz aqui, né, o seu nozinho, ó, faz um, dois, três nozinhos como você quiser, e passa o fio pra frente, ó, eu vou precisar dele aqui, ó, que foi onde o meu trabalho, a pérola ali, ó, começou, né, onde eu vou ter que continuar ali a trama, ó, passei aqui pra dentro, pronto, venho, corto aqui, ó, aonde começou o meu fio, e pronto, já tá pronto aqui pra mim continuar. É desse jeito que eu faço o meu, o meu, o meu acabamento, né, o meu pra finalizar e pra começar. Continuo aonde eu parei ali, já com a próxima sequência, né, que são duas pérolas número quatro, duas pérolas, e uma pérola número cinco, ó, duas, quatro, uma, cinco, e duas, quatro. E começo aqui no primeiro, e coloco aqui na primeira número cinco, coloquei e continuo a minha trama normal, ó, e assim eu vou até o final. Eu espero que tenha, né, tirado a dúvida aí de quem ficou nessa dúvida. Aqui agora, ó, a outra forma que eu encontrei de estar prendendo aqui, que eu achei que fica mais fácil. Olha, eu tô saindo aqui com o meu fio, passo aqui na número cinco, ó, passei o fio na número cinco, eu gosto de já firmar ele aqui, ó, venho no ruminho dele aqui, onde ele tá saindo, bem encostadinho aqui, ó, da tiara, do plástico, né, aqui, e já passo a minha agulha, aqui, essa aqui tá presa. Eu já passo aqui, ó, no rumo dessa aqui, número cinco, que vai ser a próxima que eu vou prender. Então, eu já levo a minha agulha, ó, embaixo, tá, ó, aqui, ó, bem próximo à tiara, o plástico aqui, e já passo ele lá, ó, ela tá, a agulha tá saindo no ruminho aqui, antes da pérola, ó. Passei ele, ó, venho pra cá, ajeito aqui, ó, pra mim pregar, pegar a número cinco aqui, passo nela, ó, já trouxe ela pra baixo, seguro o fio ali, já venho com ele, indo pra próxima, que vai ser essa aqui. Então, eu vou passar o fio dentro do enchimento aqui, ó. Eu acho que assim ficou bem mais rápido do que está indo, né, com o fio, é, com as duas agulhas, prendendo um e prendendo o outro. Aí, vocês escolhem a forma que vocês quiserem fazer, né? Achei que assim ficou bem melhor. Aí, eu coloco aqui, ó, já desço com ele, ponho aqui embaixo, e já vou pro rumo aqui da próxima pérola que eu vou prender. Puxei, ó, o fio tá do lado de cá, e aqui, ó, já vai ficando tudo certinho aqui, já tudo preso, ó. Agora, aqui, ó, no rumo, ó, observem que a linha tem que sair bem no rumo, antes aqui, ó, quando você vai, aonde você vai entrar com a agulha, ó. Aí, você vai levar pra frente, né? Entrou aqui com a agulha, você puxa, ó, firma aqui a linha, e já coloca indo pro rumo aqui da outra, ó. A agulha já saiu aqui no rumo dessa que eu vou prender aqui, tá bom? Eu espero que essa maneira também possa agradar vocês, achei bem mais fácil assim. E aí, é só continuar até o final. Outra coisa também que eu fiz que eu achei melhor, eu prendi aqui a ponta, e já vim aqui, ó, e prendi essa ponta aqui também. Ó, aqui tá tudo solto, ó, tá tudo solto, eu coloquei uns alfinetes aqui só pra ela ficar no lugar. Então, essa ponta aqui, ó, ela já tá presa. Então, ela já facilita pra você vir pregando aqui a trama, né? De maneira que já fique tudo já mais acomodado pra você tá prendendo. Então, gente, toda peça é assim. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo, né, novas formas pro nosso trabalho ficar mais fácil, mais rápido. E é por isso que a gente não pode desistir se a gente faz uma peça e, às vezes, não gosta muito do resultado. Porque quanto mais a gente fizer, mais a gente consegue um resultado satisfatório, tá? Que a gente goste, que a gente ache que tá chegando o mais perfeito possível. Então, essa é a diquinha de hoje. Eu espero que possa também ser bom pra vocês, né, essa forma, ser mais fácil. Se você fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Se tiver ainda qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento, na medida do possível, ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.